...postagens e catálogo de produtos. No meio dessa pandemia, muita gente se mudou para outras cidades. Eu mesma vim para o interior de São Paulo. Em vários momentos, eu não conhecia quais eram os negócios que tinham ao redor desse meu novo ingresso. Fui pegar um café da manhã e eu queria um combo que tivesse coisas que meus filhos comerem também. Eu procurei pelo mapa, pelo Google Meu Negócio e encontrei algumas padarias que tinham um catálogo de ofertas com um pãozinho francês, um pão doce, o suco de laranja e o famoso café com leite. Claro que a base da minha escolha foi por fotos, porque eu não conhecia nenhum desse local e também pela distância. Então, uma excelente dica para vocês é realmente apostar na foto daquilo que vocês fazem. Qual é o diferencial que você tem?